Olá! Hoje eu vou falar pra vocês sobre sobrancelhas e cílios. Se você é aquela pessoa que vive com problema de falta de sobrancelhas ou de falta de cílios, ou fez aí um alongamento e acabou perdendo cílios, eu quero falar pra você. Então, se você quer saber sobre esse assunto, fique aí! Gente, muitas pessoas têm problema com falta de cílios ou complicações quando fazem alongamento, né? Ou também querem engrossar a sobrancelha. Existe um produto que tem fatores de crescimento e ele também tem outros ativos que fortalecem os fios de cabelo, aumentam a vascularização do bubo, onde é o lugarzinho que o fio nasce. Eles também aumentam o bubo, fazem o bubo ficar uma estrutura maior, fazendo com que saia desse lugar um fio maior e mais grosso. Mas antes disso, eu quero só explicar pra vocês que em muitos casos a gente já tem um enfraquecimento, nós já temos um cílio fraco. Aí, nada contra profissionais dessa área. Mas a mulher, às vezes, muito vaidosa, porque os cílios, eles dão poder a olhar, eles embelezam, a gente vai lá e faz o quê? Alongamento. Se você já tem um problema de cílios fracos, você vai fazer alongamento, você vai aumentar o peso desse fio. Esse folículo vai ficar sobrecarregado. O que pode acontecer? Vai cair o seu fio junto com o alongamento. Aquela cola é muito forte. Ela vai pegar o fiozinho curto e vai colar nesse fio o fio comprido. O que acontece depois de, no máximo, 20 dias? Cai tudo. Quando tudo cai, você percebe o quê? Que você ficou com menos cílios do que antes. Não é em todos os casos, mas acontece isso em muitos casos. Eu não estou desaconselhando você a fazer alongamento. Você pode continuar fazendo alongamento. O que eu aconselho é você a passar um produto na raiz dos seus cílios, não no comprimento, na raiz, pra que o seu cílio nasça mais forte. Tanto a sobrancelha quanto o cílio. Porque a sobrancelha também, muita gente fica arrancando, arrancando, e acaba enfraquecendo e ficando sem sobrancelha. Então, existe produto que você aplica antes de dormir. Vem um pincelzinho, tá vendo? Antes de dormir, você faz sair o produto por aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo, gente? Esse produto você passa na raiz e passa sobre a sobrancelha. E pronto, vai dormir. Não tem efeito colateral. É um produto natural. E ele só vai fortalecer os fios. O fio vai nascer mais grosso, vai ficar mais comprido. E, infelizmente, quando você para de usar, para de crescer. Não vou falar que é pra vida toda. Mas, por ser natural, não ter efeitos colaterais nenhum, eu acho que é uma saída pra aquelas pessoas que ficam sofrendo muito colocando cola na raiz, tem alergia. E também, gente, cílios postiços. Eu acho muito bonito. Qual é a mulher que não gosta de usar? Só que quando você tira ele, que você descola, aquele resíduo de cola fica na pele da gente, chega a incomodar. E não é todo dia que a gente consegue colocar o cílio postiço. Então, um produto pra fortalecer os fios, eu acho que é uma solução bem interessante. Por hoje é só. E muito obrigada.